Bom galera, hoje mais um vídeo de hoje, mais um vídeo pra vocês dando dicas. Muitas pessoas me perguntam quais são as cartas de ouro que vale a pena investir. Hoje eu vou estar dando uma dica geral pra vocês nos ouros que vale a pena investir, pra você que está procurando o passo a conta, as cartas que vale a pena investir, beleza? Então hoje eu vou estar repassando pra vocês. Primeiro galera, vamos falar sobre alguma coisa. As cartas de ouro do jogo, nós temos 37 ouros desafio e as outras ouros básico. Qual a diferença de ouro básico pro desafio? Os ouros desafio geralmente tem estatísticas maiores, alguns, nem todos, porque alguns são de 2015, né? Ou seja, eles tem estatística mais baixa que alguns ouros básicos, vamos dizer assim. E também, cara, os ouros desafio são mais fáceis de se obter, porque existem muitas formas de conseguir eles. A primeira é no pacote da guerra de facção. O que é esse pacote da guerra de facção? Você joga guerra de facção, né? Você vai ter um rank aqui, beleza? E dependendo do seu rank, você consegue prêmios, né? Baseado no seu rank. Por exemplo, cada rank você consegue prêmios. Em combatente 1, cara, é muito pouco ponto, tu já consegue o pacote. Você tem chance de ganhar um ouro desafio, 97%, e o smoke com 3%. Então, nesse pacote aqui tem 38 cartas, 37 ouro desafio e o smoke. E à medida que você vai subindo de rank aqui, vai melhorando as coisas, não aqui no caso. Em combatente de elite, você já tem a chance de ganhar um ouro desafio, no caso. Ouro desafio e os diamantes. São 3, que no caso tá o time aqui do círculo. Ou então o smoke. Então é muito bom. Não se esqueça de jogar guerra de facção, que é a principal coisa que upa a tua conta, a guerra de facção. Porque você pega pacote de graça, pega rubi, pega alma, pega equipamento, personagens. Então jogue. Outra coisa. Os personagens de ouro desafio vendem na loja. São 450 alma, todos. Todos os ouro desafios são 450 alma. Os ouro básicos são 250 alma, beleza? As cartas de prata, eu acho que é 55 mil moedas. As cartas de bronze, 9 mil moedas, né? Se não me engano. É isso. Não tem diamante nessa loja, né? Não vende diamante nessa loja. Uma coisa. Tenham uma base de alma. Como assim base de alma? No caso, eu recomendo vocês terem alma sobrando. Tipo, deixem 1500, 1000, 1100. Por quê? E caso apareça alguém boa na loja, tu já pode comprar. Imagina, por exemplo, se eu tô aqui na minha loja, eu tô com 0 alma. Aí eu venho aqui, tá aqui Johnny da Copa, Ranzo e a gente secreta. Eu vou precisar de 1150 almas. Porque são 450 do Johnny, 450 do Ranzo e 250 da Cassie. Então, 1150. De onde que eu vou tirar isso em pouco tempo? Não tem como. Então, sempre tenham almas sobrando. Deixem almas de estoque. 1500, 2000. Ah, eu tenho 4000 almas e eu quero gastar um pouco. Posso? Pode. Não tem problema algum. Só não gaste tudo. Deixa um pouquinho. Como eu falei nessas ocasiões aqui. Caso apareça uma carta boa, tu possa comprar. Beleza? Então, lembre-se disso. Pacotes, galera. Não existe melhor pacote. Todos os pacotes são tudo baseados em porcentagem e chance. Primeira coisa. Não corram atrás de diamantes quando você começar o game. Porque diamantes são muito difíceis de fundir. A chance é 3%. E a chance de você se dar mal fazendo isso é muito alta. Ah, mas como várias pessoas têm contas com diamantes do X. Primeiro, vamos lá. 27 dessas cartas eram ouro e passaram para diamante. Beleza? Como assim passaram de ouro para diamante? Os desenvolvedores decidiram transformar as cartas em ouro de diamante. Lembrando que não é possível fazer isso no jogo, né? De passar de ouro para diamante, bronze para diamante, prata para diamante. Então não é possível. Só quem faz isso é os desenvolvedores do jogo. Agora, por que eles fizeram isso, eu não sei. E muitos desses ouros eram ouro desafio. Então, por exemplo. Para quem tinha o Johnny força de ataque no X, quando era ouro, ganhou ele como diamante. Para quem tinha, por exemplo, o Johnny era ouro desafio. No caso, o Kenshi Ronin era ouro desafio. Todo o time Guerra Fria era ouro desafio. Menos a escala de Pokémon personagem nova. Então, 23 cartas na atualização 2.0 em fevereiro de 2019. Passaram de ouro para diamante. A 24ª foi o Kano, o Assassino na 2.4, se eu não me engano. E na 2.7, Jade Meca 11 de ouro. Raid Meca 11 de ouro. Caval Meca 11 de ouro. Viraram diamante. Então são 27 cartas atualmente que passaram de ouro para diamante. Então, quem já tinha elas como ouro. Só receber o upgrade para diamante. Então, hoje em dia, cara. Fundir diamante é muito complicado. Eu só recomendo você fazer isso quando... Só quando eu estiver estável. Se você já conseguir fazer o evento de boa. Tudo de boa. Aí sim, comece a juntar almas para pegar o seu time favorito. Beleza? Nunca abra um pacote de 150 almas. Porque esse pacote aqui é jogar suas almas no lixo. A única carta boa daqui é gente secreta. Porém, é uma carta no meio de um monte de porcaria. E o Koshibrux, que é um ótimo personagem. Mas ele não é um ótimo lutador. Ele só serve para ressuscitar o seu personagem, no caso. Pode ser útil lutas, por exemplo, de... Só é preciso um. Porque se você precisar de morrer, você perde a luta no modificador. Ou então, o Sub-Zero Granamash também. Que tem uma passiva de reviver. Ele também ambienta muito bons combos dele. Mas, fora isso, não compre isso. Se você quiser gastar, não tem problema. Gaste para o qual é o desafio. Fica a sua escolha. Ou você pode só gastar na loja. Compre na loja. Ou então, quando vier a promoção, você compre. Quando é que vem promoção? Você pode me dizer. Não tem como saber, galera. As promoções são baseadas, geralmente, nos feriados americanos. Como o Dia do Memorial. Proclamação Black Friday. São Patrício. Dia de Ação de Graças. Época do Natal. Então, você tem que se basear pelos feriados nacionais americanos. Tem vários. Eu não vou falar todos porque eu não lembro. Então, geralmente, eles dão promoção de 33% de desconto. Na Black Friday, geralmente, é 50%. Então, é assim. Por que comprar promoção? Vamos supor. Esse pacote aqui da Guerra Fria está para 400 almas. Com 4 mil almas, você compra 10. Porque 400 vezes 10 é 4 mil. E se na Black Friday esse pacote vier por 200 almas? Com 4 mil almas, você compra 20. Ou seja, você consegue 10 a mais. Então, por isso que é bom, cara. Só gastar uma promoção. Tenha um senso de economia. Se vocês conseguirem fazer isso, vocês conseguem evoluir muito bem. Porque gastem almas apenas em promoções, beleza? É uma dica que eu dou. Já vamos falar sobre os outros que vale a pena investir. Uma outra coisa, né? Isso aqui é apenas a minha opinião, tá certo? Nas cartas que eu acho que eu já tenho outra conta do zero bem upada. Eu já upei duas contas do zero. Então, acho que eu tenho, vamos dizer assim, um pouco de conhecimento para passar para vocês. Nas melhores cartas de ouro. As outras cartas aqui não devem ser menosprezadas, beleza? Não de, ah, uma bosta. Se você ganhou, use, né? Depois você usa as outras melhores. Até porque, como é sobrevivente agora, todos os personagens são úteis, né? Quando tem bônus na temporada. Mas vamos lá, vou falar de todos os personagens que eu acho que vale a pena investir. Os de ouro, principalmente. Vamos lá. Cosplay. Cosplay é um personagem incrível por causa da sua passiva colecionadora. Ela vira seis ninjas. A variação Rain dela, ela tem dano base contra o exoterra aumentado. E ela tem o especial 1 de água, né? Tem remoção no especial 1, remoção buff. Remove qualquer debuff aplicado em ti, como sangramento, fogo, cegueira e tudo mais. A variação subir zero, você tem dano crit contra o exoterra. Qualquer dano crit que você fizer contra o oponente da exoterra, você vai ter 50% a mais. E no especial 1 dela tem geladura, geladura no debuff, que drana poder e deixa o cara lento. E ela tem o finalizador de combo de slide de gelo que aplica também, isso é muito bom. Já na variação Scorpion dela, fogo, drana poder a mais de operações especiais. Como assim? O fogo, a DCT de fogo, ela tem dois objetivos. A primeira é tirar a vida do oponente. A segunda é tirar poder lá. Tira poder do adversário. Só que quando o fogo pegar em oponentes que são da classe e operações especiais, o fogo vai tirar mais poder, mais depressa no caso. Além disso, ela tem um lança chama caseiro no especial 2, que é muito bom. E também ela tem um finalizador de combo igual do Scorpion da corrente, que aplica fogo. Já na variação Tremel, ela tem dano letal contra submundo. Chance de dano letal. Pra quem não sabe o que é dano letal, dano letal é o maior dano do jogo. Ele aplica 300% a mais, ou seja, 3 vezes a mais de dano contra a classe submundo. No especial 2 dela tem um atordoamento muito bom, que deixa o oponente sem poder atacar e se defender, vamos dizer assim, por alguns segundos. Por causa do debuff de atordoamento. Na variação Reptile, uma aura de veneno fica tirando vida de artistas marciais. Ou seja, enquanto o artista marciais estiver na luta contra ela for da classe, eles vão tomar dano de um veneno. Além disso, o especial 2 dela é muito bom, que é um agarrão. Ela aplica cegueira. E no destinador de combo, ela parece uma bolinha de tênis e aplica veneno. Então, é uma classe baseada em veneno. E nessa variação Hermak, que é a minha favorita, ela tem vampirismo no especial 2. Vampirismo, pra quem não sabe, é um buff, né? Uma parte do dano que você faz, independente se o oponente está bloqueando ou não. Ela se cura, ou seja, ela pode ficar full de vida com o especial 2 só. Além disso, ela pode bloquear dano contra a submundo, isso é muito bom. E quando ela entra na luta, ela dá uns disparos da pistolinha verde dela, que ela se cura um pouco também. Aquilo tem vampirismo. Então, essa classe é mais pro modo sobrevivente, porque ela vai viver full de vida. A cosplay é uma personagem excelente, porque ela tem, como eu falei, é uma personagem versátil. Você tem 6 opções de combate, então, baseado no seu adversário, você pode criar estratégias baseadas no ninja dela. Então, é um personagem que vale sim a pena se vestir. E eu recomendo botar no 10, porque é um personagem excelente, com certeza. Beleza? O Scorpion, cara, é um personagem muito brabo. Ele salvou a minha conta do zero na última torre, porque, tipo... Se tu conseguir fazer o combo infinito dele, cara, tu tá bem feito. Porque o combo infinito dele, a máquina basicamente não revida. Você fica num instante infinito, você dá combo especial, combo especial, combo especial e não para mais. Ele foi responsável por muitas lutas, eu consegui passar só com ele. Tipo, destruir a times sem tomar um hit com ele. Então, cara, o único contra dele é a passiva dele não funcionar em chefe. A passiva de sangramento, no caso, né? Porque chefes são imunes a sangramento. Mas, cara, se tu souber conseguir dominar as habilidades do Hanzo, com certeza é um personagem muito bom. Ele é muito agressivo, porque ele tem sangramento nos golpes básicos. Ele tem fogo no segundo combo. Então, é um personagem muito feito pra agressividade. E na questão de combo e velocidade, ele é muito bom. É um personagem que atende muito a necessidade. Então, cara, recomendo também você masterizar o Hanzo Hazard. Beleza? Vamos lá, próximo. Johnny da Copa é um excelente personagem também. Eu acho que é o melhor personagem pra você destruir chefes na torre. Porque ele tem mais dano que o Hanzo. Porque o especial dele é só um hit. Então, eu acho que concentra dando um especial só. Além disso, a passiva dele é muito boa. Que ele impede que o cara saia da luta, né? Que tem 50% de chance de uma bola atordoar. E o tempo do atordoamento é muito grande. Dá tempo de fazer, acho que, uns 3 combos antes do cara existir. Fora que ele tem Drenon no especial. Drenon é um debuff que tira a poder do adversário. E se você combinar, por exemplo, com o talento ataque a ponto fraco. Você prende seu adversário na luta. Você impede que ele saia e possa se recuperar. Além disso, o Johnny tem uns combos bem legais, né? O único problema dele é que ele fica negativo no canto. O que é negativo? Galera, todos os golpes do jogo tem frame de recuperação. Como assim frame de recuperação? Quando você executa um golpe, você tem um tempinho pra se recuperar dele. E nesse tempo, a máquina pode te atacar, né? Que chama de punir. Eu não sei como é que se chama, mas eu acabo chamando assim. Então, gente, personagens que são mais lentos, você tem que ter um pouco de cuidado, né? Por causa disso. Já personagens que são ágeis, tipo o Johnny, o Ranzo, já tem vantagem nisso aí. Então, no canto é meio complicado aquele combo do shoot, porque a máquina é empurrada pra trás e ela se recupera rápido e começa de combar. Então, geralmente a melhor coisa é você usar o especial logo depois pra poder se recuperar mais rápido. Então, o Johnny vale muito a pena por conta disso, né? Sua força pra torre e também pra melhor opção pra dano em chefes. Porque ele tira muito dano por causa do conjunto dele, né? Com combos, especial e passiva também, né? Então é muito bom. Beleza? Vamos pro próximo. Deixa eu ver, guys. Tribog Sub-Zero é um excelente personagem, óbvio. Primeiro que vamos lá, suas habilidades. Ele garante pro Tribog geladura no especial 1. Geladura no debuff, que deixa o oponente lento e drena poder dele. E também ele pode ativar isso pros seus amigos Tribogs. Outra coisa que o Sub-Zero tem, que ele tem veneno no especial 2, isso é muito bom. Porque veneno corta efeitos de cura, né? É muito bom pra, por exemplo, se você encontra no time Dia dos Mortos. É muito bom. Além disso, na entrada dele, ele tem uma armadura de gelo. Que ele pode absorver até um raio-x, ou seja, ele toma menos dano. Então, por exemplo, se teu oponente tá com o raio-x pronto e tu não tem o que fazer. Entra com ele e deixa o oponente usar o raio-x em cima dele. O Tribog Sub-Zero não vai morrer porque a armadura reduz o dano de todos os especiais. Então, você pode usar isso como se fosse um escudo de carne, né? Pra absorver o dano. Beleza? Além disso, ele tem um finalizador de combo, né? Quando o robôzinho de suporte tá ativo, ele congela o adversário, né? Se o robôzinho não tiver ativo, ele não congela. Pra ativar o robô, você tem que usar o especial 1, né? Ele vai apertar aqui no pulso dele e vai sumonar o robôzinho pra cima. Outra coisa que o especial 1 e 2 dele tem variação. Se tiver sem o robô da geladura, ele não dá uma espécie de... No especial 1 dele, quando ele tá com o robô, no último hit ele vai dar tipo uma espetada de gelo. Só funciona se o robô tiver ativo. Toda vez que você usa o especial 1, o robô sai, né? Porque ele aplica a geladura. E no especial 2 também, o sub-zero no final ele dá um dash. Se tiver com o robô de gelo, no caso, ativado. Ele dá um dash e depois um soco de espinho de gelo no chão. Lembrando que isso só funciona quando o robôzinho tá ativo. Pra ativar o robô, você tem que usar o especial 1 de novo, né? Então, tribog, sub-zero é um personagem muito bom também. Aí, pra você investir, beleza? Sirax. O Sirax ele é um pouco lento, isso aí é verdade. Só que a sua passiva de dano crítico... Se você for investir num tribog, invista em todos. Porque os tribogs tem muita sinergia. O bom dos tribogs é que eles tem sinergia com eles próprios. Eles podem ajudar a gente que não são tribog, por exemplo. O Sirax, ele garante chance de crítico pra todo mundo. No caso, os tribogs no especial 1. E pra quem não for do time, e pra quem for do time, no caso, os tribogs. Ganha 50% de dano crítico. Então, isso aqui é muito bom pra atividade marcial. Porque existem muitos atividade marcial no jogo que tem habilidade de chance crítica. Então, o Sirax aí é um ótimo personagem pra aumentar o dano dos personagens. Porque ele vai aumentar o dano crítico em 50%. Beleza? Vamos pro próximo. Milena Clássica é um ótimo personagem, sim. Ela atualmente é o ouro mais forte do jogo. Lembrando que estamos falando em termos de ataque, né? Em termos de ataque, ela tem o maior ataque do jogo. 1.300 de ataque dos ouros, beleza? 1.350 de vida. Então, ela tem muita vida e tem muito ataque. Ela não é um personagem muito, vamos dizer assim, muito bom pra chefes. Porque ela não é muito rápida. Ela é muito boa pro maior sobrevivente. Porque a passiva dela foi me fatal. E toda vez que ela mata alguém, ela nocauteia com o adversário. Ela e as mulheres do time dela se curam. Então, a melhor sinergia pra ela, no caso, são as personagens femininas. Mas agora, pra torres assim, ela não é um bom personagem. Porque, como eu falei, ela não tem muito a oferecer em termos de combate, em combo e tudo mais. Mas, fora isso. Ela continua sendo um ótimo personagem pela questão de ela ter muita vida e ter bastante ataque. Ser o ouro com o maior ataque atualmente no jogo, beleza? Vamos lá pro próximo. Deixa eu ver. Sonia da Copa. Sonia da Copa é um excelente personagem também. Ela é o melhor duplo, Johnny. Porque quando o Johnny tá com ela no time, ela garante muita atordoamento. Ela e o Johnny ficam imunes a atordoamento por causa da passiva. De os membros da Combate Cup, time Combate Cup, serem imunes a atordoamento. E, quando a Sonia entra na luta, ela aplica um cartão vermelho e expulsa o adversário e impede que ele lute. Ou seja, ela faz a luta ser 2 contra 3. E quais as vantagens eu tenho nisso? Vamos supor, numa torre, tem uma luta que os caras tão se curando, né? A gente fica se curando cada segundo. Vai lá e expulsa 1. Aí já é um menos pra te lidar. Até porque, quando ele voltar por último, no caso, ele vai voltar sem a cura dele. Ou seja, tu anulou a cura dele com a passiva da Sonia. Por exemplo, contra a Jade, então, é muito bom. Em lutas da torre que tem Jade, cara, a melhor coisa que tu fazer... A Jade me causa, no caso, que ela é o principal demônio dessa torre. É expulsar ela com a Sonia e deixar ela por último. Ou então, vamos supor, você tá numa luta, por exemplo, o seu adversário começa com 3 barras de poder. Você entra com a Sonia e expulsa ele. Ele vai perder todo o poder e ainda vai ser expulso. Ele só vai entrar quando ele for o último vivo. Ou seja, por isso que ela tem muita vantagem, né? Os principais personagens pra torre, pra ajudar. Dar suporte pro Johnny também, pra ajudar em lutas, assim como eu falei, nessa cozinha de oponente difícil de lidar em combate. Beleza? Então, vale a pena investir, com certeza, na Sonia da Copa. Vamos ver outro que tem bastante. Tainha Traiçoeira, essa mulher aqui, cara, foi a heroína, com certeza, da Torre Guerra Fria. Se não fosse ela, ninguém passava 860. Por quê? Porque a passiva dela permite que ela quebre o equipamento do adversário. Toda vez que ela usar especial e não for bloqueável, ela quebra o equipamento. Como assim quebra? Qualquer efeito do equipamento é negado. Vamos supor que... Vamos supor que eu use o especial e o oponente tá usando isso aqui. O boneco de voodoo. Todos esses efeitos aqui, depois que ela quebrar, não vai funcionar mais. Ele não vai ter mais redução no custo dos especiais. Ele não vai ter dano a mais na Guerra de Facção e nem em geração de poder. Então, lembrando que não dá pra saber qual equipamento que quebrou, né? Infelizmente, eles já devem ter colocado um texto, assim, tipo... Boneco de voodoo foi quebrado. Ou martelo da fúria foi quebrado. Ou colete militar foi quebrado. Infelizmente, não tem como saber. Então, ela é um personagem muito bom por causa disso. Essa passiva dela de quebrar equipamento, ela é muito útil em torre. Infelizmente, nem todas as lutas é, por causa que tem um modificador indestrutível. Ou seja, a passiva dela é negada nessas lutas. Mas ela é um personagem muito bom por causa disso. E também, a segunda passiva dela, que ela reduz dreno de poder no time inteiro. Como assim reduz dreno? Toda vez que tu sofrer dreno de poder, a quantidade de poder que tu vai perder vai ser menor. E o bom disso é que a passiva dela funciona com qualquer um. Eu, particularmente, sou muito fã de passivas assim. Que não tem dependência de classe. Vamos supor se a passiva dela fosse assim. Efeitos dreno de poder são reduzidos em artistas marciais aliados. Ou seja, só em uma classe. Não. Isso que eu gosto nos personagens que tem passiva e dependente que funciona com qualquer um. Dá pra te montar um leque de times por causa disso. Além disso, ela tem chance de clicar no especial 1. Que é sorte, por causa do especial 1. E no especial 2 dela tem aí geração de poder extra. Então, é um personagem que serve mais pra quebrar equipamento. Principalmente em torres, beleza? Bom, o próximo pro equipe pareça. Você pode até me chamar de louco, mas enfim. O Ermac clássico. Primeiro, vamos lá. Não vale a pena investir nele. Só vale a pena você comprar uma cópia dele. Por quê? Esse cara aqui, cara, te ajuda muito em torres. Por quê? Porque ele reduz a vida dos chefes em 10%. Ou em qualquer adversário do time. Até porque a passiva dele, se for um de almas, não pode ser... Não pode ser resistida. Ou seja... Cara... Na torre Guerra Freire, ele me ajudou demais. Porque ele tira 10% da vida dos chefes. Ou seja, se você lutar 3 vezes, 3 lutas, ele vai tirar 10%. Mais 10% e menos 10%. Então, cara, ele ajuda muito na questão de ajudar... Vamos dizer assim... A matar chefes. Não é preciso botar ele no X. Só compre uma cópia dele na loja da Guerra de Facção. Por quê? Porque ele vai tirar 10% de qualquer jeito. Independente do nível dele de fusão. Não importa. E mesmo se fundir, ele não vai aumentar o dano. O dano... A consequência do dano tirado do adversário é a vida dele. Ele tira 10% da vida total. Quanto mais vida, mais dano. Então, só vale a pena comprar uma cópia dele. Se você quiser uma ajuda extra para destruir chefes em torres. Então, ele é mais usável aí, beleza? Então, fiquem à vontade para comprar apenas uma cópia do Clássico Ermac. Ok, vamos falar de outros personagens também. Deixa eu ver o próximo. Smoke Triborg. Cara, se você for comprar um Triborg, compre todos. Os Triborg são muito bons. São muito versátiles. O Smoke, por quê? Vamos lá. Ele garante para os seus amigos Triborgs, dreno no Especial 1. E qualquer poder roubado, 50% dele, é distribuído para o time inteiro. Vamos supor que você usa o Especial 1, tem dreno. Você rouba uma barra. Metade dela é distribuída para o time todo. O bom do Smoke é que ele não tem só sinergia com os Triborgs. Se você botar, por exemplo, o Johnny da Copa, vai ser bom com ele. Porque o Johnny tem um dreno no Especial 1. Ele vai usar o Especial 1, drenar o adversário. E metade do poder que o Johnny drenar, vai distribuir tanto para o Smoke, tanto para o Johnny. E com outro aliado. Então, Triborg e o Smoke também é um personagem muito bom para lutas, por exemplo, de supressão. Porque você rouba poder e fica com uma parte. E em luta de supressão, a sua geração de poder é reduzida. Então, quanto mais forma de você conseguir obter Especiais depressa, então o Smoke ajuda demais. Inclusive, ele me ajudou na luta 162 na Torre Guerra Freia, que era a supressão. Que tinha a Jade, Mika 11 e mais uns outros, se eu não me engano. Se não fosse ele, cara, eu não tinha conseguido passar. Porque eu não conseguia gerar poder para usar as pessoas na Jade. Porque a Jade é um demônio, né? Se tu usar golpe básico, ela esquiva, né? E a chance de esquivar dela é alta para a máquina, então... Vale a pena investir no Smoke, Triborg. Outro personagem também que vale a pena investir, cara, é o Iron Black Pistoleiro. Por quê? Porque esse cara está sumido. Como assim sumido? Nunca mais teve desafio dele, acho que tem uns dois anos que tem desafio dele. Mas esse personagem é muito bom nos golpes básicos. E seu Especial 2 é muito forte. Por quê? Porque a passiva dele, Pistoleiro, ele tem 30% de ataque contra o personagem. Especiais, ou seja, ele vai fazer mais dano. E quando ele atinge 80% no mini jogo do Especial 2. O Especial dele quebra a defesa do adversário. E é crítico e tem quebra de escudo. O que é quebra de escudo? Quebra de escudo é um debuff. No caso está esse ícone aqui, né? No Especial 2 tend-off. É um debuff que além de remover qualquer escudo. O buff de escudo, no caso, por exemplo. O Especial 2 com o Vilao tem escudo. Então remove e aplica quebra de escudo. Quebra de escudo tem dois efeitos. Quebrar buff de escudo. E o oponente que estiver com a quebra de escudo. Ele toma 44% de dano a mais. 44%. Vamos supor. Se o seu oponente está com o Especial 2. Se o seu oponente, por exemplo, está com quebra de escudo. Você usa o Especial 2 e tira 100 mil. Você vai tirar com a quebra de escudo 144 mil. Porque 44% de 100 mil é 44k. Então você tira 44% a mais. Então isso é muito bom. E é um personagem muito bom também para se vestir. Porque ele é extremamente rápido. E vale a pena. E também porque ele está sumido, como eu falei. Não tem desafio dele. Vai fazer quase dois. Acho que mais de dois anos. Então vale muito a pena botar esse cara pela... Como é que eu boto ele no X? Pela loja da GF. Por pacotes. E pelo pacote da GF já. Pelo pacote da GF, desculpa. E pela loja. Quando ele aparecer. Então... Não se esqueça de botar esse cara no X. Porque não tem desafio dele. Então a única forma de botar ele no X mesmo. E por torre também. Lutas que garantem. Carta de ouro desafio. Beleza? Então Iron Black é outra pedida aí também. Cara, tem muitas cartas que eu posso falar aqui. Mas acho que... Tá, Agente Secreto é um personagem muito bom. Como eu falei. É um dos melhores básicos do jogo. Ela é extremamente rápida e ágil nos golpes básicos. Quase não abre espaço para contra-ataque. Tem quebra de bloqueios especiais. E também. Tanto nos golpes básicos. Ou seja, dá para jogar com ela sem quebra de bloqueio. E no especial 2 dela, galera. Tem o... Aplica lesão e tira muito dano. Já conseguiu tirar 600 mil no especial 2 dela. Na torre Guerra Frio. Com equipamento de aumento de dano. Mas a Agente Secreto é muito boa. Porque ela garante quebra de bloqueio. Tanto em golpes básicos. E especiais para aliados das opções especiais. Tanto para o Johnny da Copa, por exemplo. Que é muito bom. Sony, entre outros. E também, cara. As estatísticas dela são muito boas. O que são estatísticas? São esses valores aqui, ó. Ela tem bastante ataque. Ela tem bastante vida. Ela tem uma recuperação boa. Uma resistência boa. De ação de poder boa. Então é um personagem bem completo. Eu recomendo você investir. Por ela comprando ela na loja. Quando ela aparecer. Por 250 almas. E também. No desafio ancestral. Tem o pacote de ouro. Você pega um pacote de ouro de graça. Na torre 3. Eu acho. Quando você conclui. Tem chance de ganhar lá. Beleza? Não gastem almas no pacote de 150 almas. Porque é um desperdício. Você pode ganhar muita carta ruim. Ao invés de ganhar ela. E também você pode habitar ela em torres. Ela pode dropar em luta da torre. E também em lutas que garantem ouro básico. Depende da luta. Beleza? O próximo. Scorpion Classic. É um personagem que vale muito a pena também. Sua passiva vem aqui. Ele puxa o cara mais fraco de volta para a luta. Como assim? Vamos supor que você tirou metade da vida do seu adversário. E ele sai da luta. Para se curar. Quando você usa o especial e atinge 80%. Lá naquele joguinho. Que a gente chama de mini jogo. Você puxa o cara de volta para a luta. E aplica sangramento. Isso aqui é muito bom. Por exemplo. Em lutas que o oponente está se curando constantemente. Em lutas de modificador. De regeneração. Por exemplo. O cara vai embora. Porque ele toma muito dano para ficar se curando. E você puxa de volta e finaliza. Então. É um personagem que tem uma passiva extremamente usável. Por causa disso. Além disso. Os combos dele são bem legais. Que afastam ele um pouco do adversário. Então você tem aí uma distância segura. Entre tu e o adversário. E fora que também. Se o teu oponente o mais fraco estiver na luta. Você usar o especial 1. Quebra a defesa do mesmo jeito. Então. São várias vantagens que o Scorpion Classic tem. Por isso. É muito bom também botar ali com o Hans. Porque ele vai ter. As barras dele vão custar menos. Contra o oponente sangrando. Ele tem sangramento. No caso. Especial 1. Você pode botar por exemplo. Vidro Indescalete. Aí ele aplica a finaliza de combo. No caso. Pela Vidro Indescalete. Essence. Não esqueci o nome agora. O frasco da Scarlet. E você vai custar menos seu especial 1. Custar menos poder. Por causa do Hans. Então. Isso aí é muito bom. Ótimo combo aí. Com o Scorpion. Clássico. Vamos para o próximo galera. Vamos ver. Jason. Jason é um personagem incrível também. Ele tem uma vida extra. Isso conta muito. Principalmente para torres. E para o modo sobrevivente. Fora que. O especial 2 dele tem cura. Então é bem interessante. E só do fato. Ele já tem uma vida extra. É uma vantagem. Toda vez que ele morre. Ele volta. Com uma barra de poder. E aumento de ataque. Então. Isso é principalmente muito bom. Por exemplo. Vamos supor. Que você está enfrentando uma Jade. E aí seu Jason está com duas barras. Aí você deixa o seu Jason. Intencionalmente morrer. Para a Jade. Porque ele vai voltar. E ele vai ganhar uma barra extra. Ele vai estar com raio X. Aí você aplica raio X. Por exemplo. E o raio X dele é bom. Tem sangramento. E aplica sangramento para todos os oponentes. E você pode finalizar a Jade. De forma mais fácil. Porque a Jade esquiva. No caso é assassina de golpes. De finalizador de combo. E de especiais. Tem chance. Ela não esquiva de raio X. Beleza? Então. O Jason também é um ótimo apetite. Tem desafio dele também. Então não se preocupe com isso. Quan Chi bruxo. Quan Chi bruxo não vale a pena botar no X. Porque ele não é um ótimo lutador. Só desbloqueia ele mesmo. Tenta conseguir uma cópia dele. A única forma de conseguir esse Quan Chi. Ele não vende na loja. Infelizmente. Na loja por 150 alma. A única forma de conseguir no pacote 150. Não faça isso. Não gaste. Tente ganhar ele no pacote. No caso o ouro do desafio ancestral. Na torre 3. Ou então em torres. Ele pode dropar. Não tem problema. É um personagem que deve dropar bastante em torres. A passiva dele reanima um aliado morto em batalha. Tem duas utilidades para isso. Primeiro para a torre. Por exemplo. O teu personagem que faz dano morre. Aí você quer ter mais tempo de luta. O Quan Chi vai reviver. Então tem mais uma chance aí. E lutas por exemplo. Somente um. Que se você perder um personagem. Você perde a luta. Então o Quan Chi evita que você perca. Porque ele vai reviver o seu aliado. Então acho que é um personagem bastante usável em torres. Só para reviver aliado. Beleza. Não tem outra utilidade. A não ser para isso. Porque os combos dele são horríveis. Mas enfim. Não ponha no X dele. Apenas desbloqueia uma cópia. Beleza. Vamos lá. Outro personagem que vale a pena. Raid Sombrio. Raid Sombrio é um personagem incrível. Os combos dele são muito bons. Porque ele tem uma distância boa do oponente. Entre ele e o oponente. Mas a passiva dele deu um susto ao corrupto. Que faz ele brilhar. Porque ele se cura de fogo, sangramento e veneno. Ao invés dele tomar dano de sua. Ele se cura. E também quando ele sofre de dreno. Ele ganha poder ao invés de tomar dreno. E por que ele é bom? Em luta de magia negra, meu amigo. Ele vai brilhar. Por que? A magia negra é um debuff. DCT barra debuff. E o Raid se cura com magia negra. Então. Vamos supor. Magia negra somente é exoterra. Ele não é exoterra. Ele é ancestral submundo. Ele vai tomar dano. Não. Ele vai se curar. Então, cara. É uma ótima tática. Você coloca ele para lutar. Porque ele nunca vai morrer, cara. Se tu coloca equipamento de vida nele. Ele vai tomar. Quanto mais vida ele tiver. Mais dano ele toma. E mais o dano ele vai reviver. Vestir para a cura. Por causa da passiva dele. Eu acho que está na hora. De eles darem uma bufada nesse Raid. E colocar um pouco mais de ataque. E talvez botar o Ruo Elétrico. Igual o do Raid em diamante. Porque esse especial dele é muito ruim. Porque é defensável. O especial dele até que é legal. Aplica a maldição. Mas é um agarrão. E dá muito hit. São muito hits. Isso dá muito poder adversário. É uma baita desvantagem. Eu espero que eles dêem um buff nele. Coloquem, sei lá. Mais vida nele. Para ele poder. Quanto mais vida ele tiver, cara. Mais o DCT tira. E mais ele se cura por DCT. Então. Por isso que esse Raid tem que ter muita vida. Por conta disso. Espero que dê uma bufada nele. É um personagem também que vale muito a pena. Em luta de magia negra. Porque ele pode brilhar. Se você não tiver uma opção. Raid de sombrio é uma das suas. Galera. Deixa eu ver se tem mais personagem. Que eu possa pensar para vocês. Talvez não. Grão mestre. Vamos botar o grão mestre. Por causa da vida extra dele. O subsério grão mestre. Ele tem um stats não muito ruim. Só o ataque dele que é um pouco baixo. 48k na fusão 10. Mas ele tem uma passiva extra de reviver. Então isso aqui é muito bom em torre. Por exemplo. Magia negra. Se ele morrer. Ele volta. Ainda tem uma vida extra. Ou então. Por exemplo. Em lutas de somente um. Se você perder um personagem. E você perde a luta. Ele vai evitar isso. Porque ele tem uma vida extra. Uma boa vantagem do subsério. É que ele tem congelamento. E o tempo do congelamento. É muito grande. Ou seja. Dá tempo de. Por exemplo. Deixar o teu oponente congelado. E esperar um tempo. Por exemplo. Se o personagem mais forte se curar. Ou então. Por exemplo. Gerar poder. Para a entrada especial. Até porque. Atualmente. As torres estão trazendo muitos equipamentos. Que os oponentes têm resistência. Ou imunidade e tordoamento. Então. Congelamento. É uma coisa boa. Uma coisa. Um ponto negativo. Nesse Sub-Zero. Os combos dele são muito bons. Inclusive. Foi o pior chefe da torre Lin Kuei. Para se enfrentar. Ponto negativo dele. O Especial 2 dele. Não tem nenhuma propriedade. De debuff. Ou buff. Só causa dano. Como indica essa caveira. Deviu ter botado o congelamento. No Especial 2 dele. Nesse arremesso de clone. Mas enfim. Não teve. Eu não. Eu não acho que o Sub-Zero. Vale a pena ser uma prioridade. Mas é um personagem. Que é muito usável. Que pode ser útil. Como eu falei. Em lutas aí. De somente um. Ou então. Em torres. Beleza. Por causa disso. Da passiva. Da passiva. De congelar os adversários. Vamos ver outros aqui. Cara. Os outros personagens. Assim. Vamos supor. O Kashi. Equilibrado. Vale a pena. Se você for usar. Por exemplo. O Kashi. Porque ele vai dar uma barra para ela. A Tônia. A Tônia já. A Tônia. Porque ela vai dar um monte de ataque. Eu acho que. Não tem mais o personagem. Que eu posso dar dica para vocês não. O Takeda é bom. Se você for usar a Kashi. Como o personagem. Para dano. Por exemplo. É. Vamos lá. Milena Perfuratriz. É um personagem muito bom também. Ela é de 2015. Mas tem stats. 1250 de ataque. Fazem ela brilhar. Apesar de ser 2015. É uma personagem que. Vamos supor. Ela tem cura. Na passiva dela. Toda vez que ela sobe sangramento. Ela ganha poder. Uma barra de poder no caso. Acho que uma coisa boa dela. É o seguinte. Os pensadores dela. Eu não sei porque. Até hoje. Isso é um bug. Eu acredito. Que ela prende o cara na luta. Quando vocês pensaram assim. Ela prende o cara na luta. Mas não aparece o ícone. Daquele pezinho. Amarrado. Então. Com certeza. É um bug. E acho que nunca vão fixar. Desde 2015. Vale mais a pena. Por causa disso. Também. Ela é um personagem muito bom. Para a moda sobrevivente. Porque ela tem cura. Mas não é um personagem muito bom em combo. Aquele combo. Ela dá aquele chute virado. Acho que. Deixa ela um pouco negativa. Então você pode sofrer contra-ataque. Por causa que. A inteligência artificial do jogo. Está muito esperta. Inclusive. Está trapeçando bastante. Mas. É. Vale a pena. Por conta que ela tem um ótimo ataque. Deixa eu ver. Galera. Eu não falei do secto. Eu não vou falar do Streebog. Porque o Streebog. É. Vital. Você. Você upar. Tremel. Tremel também é um ótimo personagem. Porque. Ele tem a mesma passiva do Scorpion. De puxar o cara mais fraco. De volta para a luta. Só que. O dele é diferente. Ele não puxa por vida. Ele puxa pelas estatísticas. Vamos supor. O. O Hans tem 1215 de ataque. O Smoke tem 1100. Ele vai puxar o Smoke. Porque o Smoke tem menos ataque. Ou seja. Ele puxa o adversário mais fraco. De acordo com as estatísticas. E ele aplica atordoamento. Uma outra coisa boa do Tremel. Infelizmente. O Tremel não é um personagem que tem muita propriedade nos especiais. O especial 1 dele. Tanto 1 quanto 2. Não tem nenhum tipo de buff. Ou debuff. Apenas dano. Uma coisa boa do especial 2 dele. É que quebra a defesa no meio. Isso é bem interessante. Só que. Outra coisa também boa dele. Galera. É que. Ele e as testas marciais. Tem chance de executar. Golpes básicos não bloqueáveis. Contra o submundo. Ou seja. Vai quebrar a defesa do adversário. Tanto em golpe básico. Quanto. Em especiais. Mas eu acho que vale mais a pena a passiva dele. De puxar o cara mais fraco. Porque você pode. Por exemplo. O cara vai sair da luta. Para se curar. E você. Entra no Tremel. Puxa de volta. Finaliza. Então. Eu acho que isso é uma baita vantagem. Pode ser usável. Tanto em torre. Quanto em maior sobrevivente. E tudo mais. Beleza? Bom. Galera. Muitas pessoas vão me perguntar. Ah. Mas por que. Vamos supor. Deus Central Kent. Deus Central Kent é um ótimo personagem também. Só que. Tem um problema. Hoje em dia. É. Ele não é muito bom. Para o modo sobrevivente. Entre aspas. E para o modo ganhar de facção. Por que? Vamos dizer bom. Primeiro que os combos dele. São. Deixando um pouco negativo. Oficialmente que ele lhe dá aquele pontapé. É meio complicado lidar com isso. Outra coisa. A passiva dele é boa. O problema é galera. Que todo mundo hoje em dia. Na guerra de facção. Usa. No modo sobrevivente. Ou guerra de facção. Espectro. Orb da Frost. Morto vivo. Então. Todos os equipamentos. Permitem que tu ressuscite. Então. Como a passiva dele. Envolve matar adversários. Usando especial. E se o cara pegar espectro. Basicamente tu acabou com a passiva. Vamos supor. Eu uso o especial 2 do Kent. Para matar o adversário. Ele pega espectro. A passiva dele. Basicamente morreu aí. Porque ele consiste em. Ele precisa matar o oponente. Com especial. Para o time dele. E ele ganhar barra de poder. Ele pode ser bom para torres. Porque. Quando ele matar alguém. Usar o adversário na torre. Não tem habilidade de ressurgir. Existem algumas lutas. Que tem modificador. Em algumas torres sim. Ou então. Personagens que podem ressuscitar o adversário. Por exemplo. Scorpion. Força de ataque. O Ponte de Bruxo. O Sub-Zero Amical. Os seus aliados. Então. A passiva dele. Fica um pouco limitada. A outra passiva dele. Que no caso. Essa imunia crítica. É bem interessante. É muito bom. De crítico. Nos golpes básicos. Então. Isso é muito bom. Mas. Como eu falei. A passiva dele. Está um pouco morta. Para o Morso Sobrevivente. Por conta da. Da questão de. De muitas habilidades. De ressurreição. Beleza? Outros personagens. Que você pode me falar. O Faraó. Também é um ótimo personagem. Vale a pena você investir. É. Porque a passiva dele. Banquete de almas. Permite que. Toda vez que alguém morra. O ressuscite. Ele aumenta a chance de crítica. Do time dele. Aumenta a defesa. Além disso. Ele tem especial 1. Que aplica todo a mente. Especial 2. Que aplica. É. Maldição. Maldição de buff. Não. O adversário toma mais dano. De dano crítico. Os acertos críticos. Vão dar mais dano. E como a passiva dele. Já trabalha com chance de crítica. Isso é muito bom. É um personagem bem completo. Por causa disso. Beleza? Você vai me perguntar. Sobre o personagem. Como o Goro. Não vale a pena investir. Baraka também não. O Borate também não. Que é um pouco lento. Ele é um personagem muito bom. Por causa da passiva dele. Visão dupla. Mas acho que não vale a pena de início. Sônia clássica. Só vale a pena investir. Se você for montar. As minhas apressões especiais. Como eu falei gente. Tem muita carta boa. Que serve de suporte. Como assim suporte? É a passiva que ajuda o time. Por exemplo. Quanto ao Cândido do Sol. Ele aumenta o ataque de. Zaterrano. Gente da Exoterra. Em 30%. Isso é muito bom. O Scorpion Nijutsu. Aumenta o ataque de. Gente da Exoterra. Em 30%. Isso é muito bom. Só vale a pena galera. Se você for usar essas cartas. Se você for usá-las como suporte. Porque eles não são bons lutadores. Por exemplo. Quanto ao Cândido do Sol. Não tem combos bons. Entendeu? Não tem combos muito bons. Por exemplo. Porque esse possuído. É um ótimo ouro básico. Porque ele aplica fogo no adversário. O fogo é muito bom. Porque tira a vida. E ainda rouba. Tira o poder do adversário. O Liu Kang. Por um Flamengo. Também é uma carta muito boa. Tudo que está faltando. Esse Liu Kang. Ele é muito rápido. Porque a passiva dele. Ele ganha velocidade. Buffs de velocidade. E chances de crítica. Nos golpes básicos. No caso. Ele aumenta 100 de dano. No golpe básico. E 26 chances de crítica. Desculpa. Por 5 segundos. Tudo que está faltando. Esse cara. É um buff. Ah. Mas por que esse Liu Kang. Tem poucas estatísticas. Porque galera. Essas cartas são de 2015. Na época. As estatísticas eram umas. E hoje. Em 2021. São outras. Então. A medida que os anos vão se passando. Algumas cartas. Vão sendo lançadas. Por exemplo. Hoje em dia. Estão lançando cartas. Com 1500 de ataque. 1600. Entendeu? Então. É porque o meta do jogo. Ele vai evoluindo. Vai fazendo isso. E essas cartas. Que são antigas. Ficam obsoletas. O que os desenvolvedores do jogo. Já deviam ter feito. Era buffar essas cartas. Como assim. Buffar? Melhorar elas. Colocar passiva nova. Colocar estatísticas melhor. Assim como fizeram com a Milena Clássica. Por exemplo. Que era. Tinha 1150 de ataque. Hoje tem 1300. Então é muito alto. Não. No caso. Acho que ela tinha 1175. Se não me engano. Mas enfim. É um exemplo de buff. Deviam buffar essas cartas. Tudo já. Tá na hora. Já. De eles darem uma atenção. Para os ouro. Porque. Infelizmente. Estão só focando no diamante. Beleza. Então é isso. Mais um vídeo para vocês. Um vídeo de umas cartas. Que vale a pena upar ouro. Espero que tenham gostado desse vídeo. Beleza. Como eu falei gente. São. Acho que as principais cartas. Que eu falei. Que são as que vale a pena upar. Como eu falei. Não menosprezam as outras cartas. Elas podem ser uro de alguma luta. Mas. Essas são as principais cartas. Que eu acho que recomendo. Para vocês. Que vale a pena upar. Porque né. Eu já falei para vocês. Como eu já upei duas contas do zero. Acho que eu tenho um pouco de conhecimento. Para passar sobre isso. Já upei duas contas. Então. Eu acho que essas são as melhores cartas. Para você ajudar. A desenvolver sua conta. Beleza galera. Então é isso. Mais um vídeo para vocês. Mais um vídeo de dicas aí. Abração. Até a próxima. Tchau. Tchau. Fui. Abraço.